Pra gente tá sendo uma grande realização, uma felicidade muito grande tá aqui hoje fazendo um carnaval pra pipoca, porque você sabe que a gente vem do povo o pagode é isso, né? A música do pagode, o baiano, ele tem isso, ele tem esse movimento forte e o povo abraça, então tá hoje participando do carnaval, que já é um grande fato e fazendo um carnaval especificamente pra pipoca é algo surreal eu quero agradecer aqui de coração, em nome de toda a família Parangolé e Salvador Produções eu quero agradecer a todo o governo, a Bahia Turça e parabenizá-los também porque eu acho que essa iniciativa foi algo surreal ao meu ver e eu acho que merece aplausos demais de toda a Bahia